Olá, seja bem-vindo ao meu canal e a história de hoje é a abelha abelhuda de Eneida Horácio. Aquela era uma colmeia comum, tinha uma rainha, tinham alguns angões e tinha muitas, muitas abelhas. Todos trabalhavam juntos para manter a colmeia funcionando. Cada um tinha uma função e juntos transformavam o pólen das flores em mel. Era uma colmeia bastante produtiva. A rainha era rigorosa e todos tinham que cumprir suas funções corretamente. As abelhas ali viviam em harmonia, exceto uma, uma única abelha, que destoava do todo. Era a abelha abelhuda. A abelha abelhuda era uma ótima funcionária da colmeia. Colhia o pólen como poucos. Todos a conheciam e respeitavam o seu trabalho. O problema dela não era ser preguiçosa, nem ser relaxada ou negligente. O problema dela era querer ficar abelhudando a vida dos outros. Chamava-se Sol, a abelha abelhuda. E era abelhuda desde sempre. Ainda pequena, queria saber da vida dos outros. Agora, já adulta, queria porque queria saber tudo de tudo da vida de todo mundo. Isto, por si só, já era considerado chato pelas outras abelhas. Mas o pior era que ela tirava conclusões precipitadas e acabava metendo os outros em confusão. Uma vez, viu a Dora sair mais cedo da colmeia para polinizar as flores. Pronto, já saiu dizendo que a Dora estava pensando em mudar de colmeia. E por isso estava pesquisando qual a melhor opção. Outra vez, aconteceu com o Lute. Foi vê-lo batendo um papinho com a Marley. E já saiu dizendo a quem quisesse ouvir. Você soube? Lute e Marley estão de namoro. E por aí ia. As outras abelhas, com o tempo, começaram a ficar muito chateadas com esta situação. Sol fazia fofoca o tempo todo. Falava de todo mundo em tempo integral. Imaginava coisas que não tinham acontecido. E sempre falava como se fosse a maior das verdades. Chegou um ponto em que as outras abelhas da colmeia resolveram que não poderiam mais confiar em Sol. E pararam de falar com ela. Simples assim. Ela, que sempre estivera cercada de amigos, de repente encontrava-se sozinha. Para a sorte de Sol, ela tinha uma sobrinha que era muito espertinha. A Mel. E a Mel ficou com pena de ver sua tia tão isolada. Resolveu então chamá-la para uma conversa. Tia Sol, o que está acontecendo com você? Nada, Mel. Por quê? Porque você anda sozinha demais. Eu sei. Tenho andado tão ocupada que mal tenho tido tempo para os meus amigos. Eu sei. A astuta menininha falou algo que nenhuma outra abelha tinha tido coragem de dizer a Sol. Eu sei, tia. Você anda muito ocupada falando da vida dos outros. Tão ocupada que não percebeu que todos se afastaram de você. Por que você faz isso? A tia levou um susto com a honestidade da sobrinha. Nunca tinha cogitado magoar alguém. Agir assim pensar. Sua sobrinha, que era de uma sinceridade cortante, concluiu dizendo. Eu acho que você deveria se concentrar mais na sua vida do que ficar tentando saber do que se passa na dos outros. Entender que quando te contam um segredo é porque confiam em você. Sol quase caiu para trás ao ouvir isto. Não conseguia se lembrar da última vez em que alguma das outras abelhas lhe contaram um segredo. Então não confiavam mais nela? Sol conversou muito com sua sobrinha, que apesar de nova, era danadinha e sabia das coisas. Mel deu uma porção de bons conselhos para a tia. E sabem o que aconteceu? Sol parou de se preocupar com a vida alheia. Se lhe contam um segredo, guarda sete chaves. Não fica mais abelhuda na vida dos outros e só fala algo se lhe pedem opinião. Sol voltou a ser uma abelha muito querida na colmeia e desde então ensina esta lição. Se lhe contam o segredo, guarda-lo, é sua obrigação. E todas as abelhinhas são muito felizes naquela colmeia em que todos são honestos e sinceros uns com os outros. Espero que tenha gostado da história de hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal e curtir o vídeo e compartilhar com os seus amigos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí